Eis aqui a princesa Magui, pra escovar os dentes, né Magui? Aqui é a escovinha da Magui, aqui está o creme dental da Magui, que já escovou o dente da Mônica, agora é a vez da Magui, né? E nós vamos covar os dentes, neném, covar dentões, é. Vou ligar pra mamãe. Deixa eu escovar o dente daqui da frente, ó. Mas se você quiser morder a mamãe, tem que estar pelo menos com os dentes limpos, né? Fica querendo morder a mamãe toda hora? É, tem que escovar, né? Nós já escovamos os dentões do fundo. Agora, nós vamos colocar o gelzinho. Aqui. Aí, agora, nós vamos colocar esse daqui. Olha, tem um gosto de ser um dentifáculo. Aí, a gente terminou, nós vamos colocar esse aqui, que é o bafinho, né? Ponto! Ponto! Não estou com uma calha muito feliz, não, mas está covarde o dente. Ponto!